Daniel capítulo 3 E aí, meu irmão! É hora do nosso décimo momento de leitura da Palavra de Deus em setembro. Tire um tempinho para se conectar com ele. Daniel capítulo 3 O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 covados, e a sua largura de 6 covados, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitais, e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitais, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, e todos os oficiais das províncias, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, e de toda espécie de música, prostrar-vos-es. E adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas. E adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante chegaram perto alguns caldeus, e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, e da gaita de foles, e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Até os deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, e lhes disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorardes, sereis lançados, na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou, e ordenou que a fornalha se aquecesse sete vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos, que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, e seus chapéus, e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque, e Abednego. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós, dentro do fogo três homens atados? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu dizendo, eu porém, vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho de Deus. Então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitais, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, se não o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego, na província de Babilônia. Daniel capítulo 4 Nabucodonosor rei, a todos os povos, nações e línguas, que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo, quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa, e próspero no meu palácio. Tive um sonho, que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto, para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles. Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos Deuses Santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que é em ti o Espírito dos Deuses Santos, e nenhum mistério te é difícil, dize-me as visões do meu sonho que tive, e a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, eu estava assim olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore, e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos, debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, e dizendo assim, derrubai a árvore, e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele sete tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, rei Nabucodonosor vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois ente o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por uma hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo, Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo, Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste que cresceu, e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo. E em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste, e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu, e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu, e dizia, Cortai a árvore, e destruiá, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre eles sete tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se uns sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois, talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao fim de doze meses, quando passeava no palácio real de Babilônia. Falou o rei, dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, fartiam comer erva como os bois, e passar-se uns sete tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comi erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, e lhe diga, que fazes? No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. E assim encerramos a nossa leitura de hoje. Não se esqueça de conferir o devocional que está disponível na sua tela, e permita que Deus fale diretamente ao seu coração através dessa mensagem.